Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alucineia Santos, sou proprietária da Clínica Centros e também enfermeira esteta e atuo nas áreas de harmonização corporal e facial. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Camargo, sou fisioterapeuta da parte esportiva, onde a gente atende liberação miofacial, quiropraxia, ventosas, busca proporcionar para os nossos pacientes, para os nossos atletas, o melhor desempenho. Olá, meu nome é Josi Santos, sou nutricionista aqui na Clínica Centros, trabalho com emagrecimento, doenças crônicas, saúde da mulher, menopausa. Eu me chamo Inara Moreno, sou psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental, contribuir para a saúde mental na questão de crianças e adolescentes. Olá, meu nome é Elenice, sou fisioterapeuta em Rolinde Moura, sou formada em fisioterapia há quatro anos, atualmente sou especialista em pilates e abdominal hipopressia. Eu sou psicóloga Suelen Freitas, professora universitária, atendo aqui na Clínica Centros, crianças, adolescentes e adultos.